Olá pessoal bem-vindos ao nosso canal meu nome é Luciano Mello sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filtro Hang-On e eu trouxe esse filtrozinho aqui Washington Tech HF800 um filtro muito bom ele vem de fábrica com garantia de um ano capacidade de 900 litros hora fácil manutenção muito fácil para você desmontar montar limpar fazer a manutenção dele ele sozinho faz a filtragem mecânica química e biológica todas as mídias já vem com ele então vem o kit completo para a gente que precisa de um filtro Hang-On de alta capacidade então depois da nossa vinhetinha nós vamos voltar com a câmera reposicionada e nós vamos juntos fazer o unboxing esse desse filtro da Oxentec o HF800 um abraço e até logo bom pessoal algumas pessoas tem muita dificuldade em montar esse tipo de filtro porque ele vem com com muitos acessórios isso também acontece muito quando a pessoa compra canista canista então aquela grande quantidade de acessórios às vezes atrapalha um pouco a montagem mas a montagem desse material é muito simples se você observar na lateral da caixa vem um esqueminha aqui que mostra como monta tudo então não é nada muito difícil eu aconselho quando você compra o equipamento você fazer sempre o seguinte é primeiro separar todas as peças que compõem o kit então tá aqui eu vou tirar da caixa é inclusive um pouco complicado para a gente colocar aqui na de frente a câmera mas está aqui o que vem todo aqui nesse saco então eu tirei aqui a caixa ele vem muito bem embalado tá então tá aqui o nosso filtro da Oxentec Oxentec é uma marca muito conhecida já pelos aquaristas que tem mais tempo e conhece mais as marcas a Oxentec é uma marca bem conhecida como uma marca mais voltada ao aquarismo profissional então está aqui o interior do nosso filtro hf 800 então a gente pode observar que ele tem aqui duas divisórias cada divisório tem aqui ó placas biológicas essas placas aqui elas vão ser utilizadas pelas bactérias nitrificantes para a formação das colônias de bactérias então tá aqui ele vem com duas placas de biológicas muito eficiente tá gente se você for observar isso aqui parece até com o material utilizado é para biobol para confecção de biobol e a forma também com que é disposto aqui a disposição disso parece muito com biobol bom pessoal aqui tem todos os elementos que compõem o nosso filtro e é aqui justamente que as pessoas têm mais dificuldade na hora de montar o nosso filtro Hang On esses filtros que são um pouco maiores então eu vou desmontar aqui desmontado e aqui a gente vai remontar tudo aqui nós temos o filtro de superfície o filtro de superfície tem um alongador que é o que vai fazer a filtragem da água que vai vem para esse outro lado e a partir daqui ele vai pegar a segunda extensão e esse alongador pega aqui e por fim e aqui temos aqui mais um alongador mas você pode colocar diretamente agora aqui então nós temos aí todo o nosso mecanismo pronto e aí você pergunta então para que que serve essa outra peça aqui essa pecinha aqui ela vai alongar colocar ainda mais essa peça aqui caso o meu aquário seja muito fundo bom então isso vai ficar assim o ok e essa partezinha aqui vai ficar próxima superfície do aquário ao espelho d'água a sujeira é flutuante ela vai entrar por aqui segue aqui no copo aqui nessa parte interna do copo ela vai ser sugada pelo cano mestre e vem para o interior da bomba passar pelo serviço de filtragem e as pessoas têm uma grande dificuldade às vezes em montar isso aqui por causa da quantidade de peças vão assim vem muita peça pequena muita peça plástica aqui realmente é tudo de acrílico é bastante bastante sensível mas já não é tão sensível assim a Oxantec teve esse cuidado de fazer uma coisa é com acabamento melhor e com encaixe mais perfeito então você pode manusear o equipamento sem nenhum problema que ela não é assim tão sensível você tem que ter um certo cuidado para não quebrar se que se quebrar essa essa pecinha plástica se ela for danificada vai ser muito difícil né você fazer com que isso funcione normalmente mas assim a qualidade do produto é é 100% tá então vou desmontar aqui novamente desmontando os alongadores a peneirinha né que é o filtro de entrada aqui o nosso é cano de entrada, o cano mestre de entrada e aqui a parte de entrada de sujeira de superfície bem simples de montar colocou isso lá a forma de colocar é bem prática também você vai colocar isso aqui ele já vem com essa guia aqui ele tem uma guia aqui que não deixa você errar na hora de colocar colocou aqui, ajustou legal aqui a gente tem um controle de fluxo mais ou menos bem legal tampinha e é isso aí é interessante lembrar também pessoal que isso aqui tá o refil é muito fácil de achar toda loja que você comprar o filtro Ocean Tech com certeza lá também você vai encontrar o refil da Ocean Tech aqui nós temos não só o filtro mas também o refil então aqui eu tô montando as placas remontei aqui o filtro e beleza bom pessoal no vídeo de hoje nós falamos sobre o Ocean Tech HF800 esse cara aqui é um filtro muito bom muito legal tipo Hang-On espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida pode deixar aí sua pergunta nas descrições do vídeo e nos siga também em nossas outras redes sociais nós estamos aí no Facebook no Instagram no Twitter e aqui no YouTube você pode compartilhar aí com seus amigos que vai ser um bom tirar dúvida pra muita gente que tem dúvidas aí sobre alguns produtos e algumas técnicas você pode compartilhar aí os nossos vídeos compartilhar o nosso canal e fortalecer aí o aquarismo pra que ele se torne a cada dia mais popular e acessível a todos eu quero deixar um grande abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo Tchau